A gente vai falar com a Ana Colônia, na zona 4, no Instituto de Equipe, a gente poderia botar a zona 4 na barragem também, pode fazer uma barragem também, pode fazer uma barragem pode fazer uma barragem também, pode fazer uma barragem também, pode fazer uma barragem também, E aí, alguns artistas que podem ver hoje são interessantes, o Arthur falou da rede dos plantadores de água, nessa playlist aqui tem um vídeo só sobre plantadores de água, muito interessante, o catálogo de pessoas são sustentáveis, saindo da CNAB, se não me engano, os outros que se podem ver com a ajuda financeira para proteger sua nascente, o CNAB, ele faz, dá madeira, dá cerca, dá tudo mais, tem uma compensação, tem que armar 15 pessoas para tomar o curso, proteção de nascente, a colega que estava reclamando que não tem ajuda, existe, às vezes eles não sabem onde buscar, você tem uma nascente, quer proteger, procura sindicato de produtores rurais, porque é rico para rico, mas ele libera para o pobre, sindicato de produtores rurais, faz o convênio, arruma 15, no mínimo 15 pessoas, que tem que terminar o curso, porque a gente matricular 15, no final do curso só tem 10, 5 desistos, não sei porquê, aí você vai receber todo o material de grávida, tem o CNAB, tem carame, tem madeira, é só isso, o CNAB, produtores rurais, tem dois sindicatos, do patronal, que é esse, bancado pelo CNAB, e tem os produtores, o nosso ele não atende, você procura qualquer sindicato de produtores, produtores rurais, os de trabalhadores, o CNAB não atende, elite para elite, mas ele atende até o pobre nessa casa aí, você vai evitar de ter a despesa da profeta do CNAB, mas você quer um matinho de alunos, dá para desfazer, a outra partida é ter o curso, inclusive tem vários discursos, é, fica difícil, mas eu digo especificamente para as muitas pessoas, carrega, muito tarde",